São Paulo e Vasco em 72, Buglê começa a jogada na meia esquerda, carrega e lança. Após o toque de cabeça, Jailson chuta forte, sem chances para o goleiro Vanderlei. Veja de novo o chute cruzado no canto direito de Vanderlei. Dia 11 de outubro de 72, Pacaembu, São Paulo 0, Vasco 1.